Só existe saúde. O restante são separações para fins didáticos. Então, a minha saúde psíquica, a minha saúde física, ou biológica, ou fisiológica, como queira chamar, e a minha saúde emocional só são aspectos da minha saúde holística, ou integral. E aí, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando de como as emoções geram interferência na nossa vida. E, consequentemente, geram interferência também na nossa saúde holística, na nossa saúde integral. Como a gente se relaciona com essas emoções, como a gente se relaciona com aquilo que essas emoções trazem para nós, podem ou trazer sustentabilidade para a nossa saúde integral, ou pode abalar a nossa saúde como um todo. Pode nos fazer com que a gente tenha mais disposição, mais energia, mais foco, ou pode tirar a gente completamente do foco.